Secretariado Técnico Administração Eleitoral Município, Covalima, termina uma verificação boletim de votos no arroz-chave ou na urnas. Rodreira distribui, mas centro no estação votação, atocida e a Covalima. Diretor Secretariado Técnico Administração Eleitoral Município, Covalima, Francisco Guzmão de Justifique, durante o processo de verificação boletim de votos, consegue detectar o boletim de votos balumacaladunmos no número serial balumaxala. Mas bem, material ciraclê preparado hoje, rodreira em distribuição da estação do centro votação, atocida e estabelece no município Covalima. Técnico Administração Eleitoral Município, Covalima Balu 51, Balu 52, Iracnema, que aí está saindo, saindo, boletim de votos. Dirigente apresenta que a estação no centro votação, atocida e estabelece, e a centro votação, Sanulo Racion Lima, que identificado, label acesso ao transporte. E aí está a identificar o centro votação, e aí está a identificar o centro votação. O conjunto pro Bare 2, Iracnema, que aí está a identificar o centro voto. É que há todos sabemos que esse 오류amento com四 sentidos, então começamos a ver que a cor na frente do outro lado. Vamos acelerar o banco dos estaluões a entrar no centro вотão. E o resto é que também colocam aí. E o resto é que também colocam aí. E o fato é que também colocam aí.